Os tempos em que o mar era um segredo, que sempre a tua própria tempestade, alguns girões partiram sem ter medo, na dócil caravela da saudade. Alguns girões partiram sem ter medo, na dócil caravela da saudade. E já no alto mar longe da barra, rodeados pela fé de Lézalé, havia sempre um choro de guitarra, e o sussar de um fado no convé, havia sempre um choro de guitarra, e o sussar de um fado no convé, a caravela em mágoas afundou-se, e a guitarra seguindo as maré cheias, chorando de onda em onda transformou-se, nesse cantar lendário das sereias. E hoje, ao lembrar tanta heróicidade, quando o solo seja uma guitarra, sente-se a caravela da saudade. Chegar ao coração e entrar na barra, sente-se a caravela da saudade. Chegar ao coração e entrar na barra, A Bíblia da S мestratanta é um fado no convé. Chegar ao coração e entrar na barra, Obrigado.